A deputada federal e monarquista Carla Zambelli pede que o Conselho de Ética da Câmara investigue Igor Canário por acidente e possível uso de drogas ilícitas ao volante. Segundo a deputada, ela protocolou o pedido para que o Conselho de Ética da Câmara investigue Igor Canário pelo acidente de carro que causou no último fim de semana. O deputado tem um histórico de envolvimento com drogas e fugiu do local. Testemunhas disseram que ele conduziu o carro em alta velocidade. Queremos apurar se estava sob efeito dessas substâncias no momento da batida, o que é crime de trânsito segundo a deputada federal em seu Facebook. E você, o que pensa sobre isso? E você, o que é crime de trânsito segundo a deputada federal em seu Facebook.